Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 5 de X-Plane 11 Vou aqui com o Embraer Fênon com a Força Aérea Brasileira Para fazer o polo entre Guarulhos e Sapo-Orianópolis Esqueci de não passei polo comercial Oil pressure low, generators off, hydraulics fail Autopilot Oil pressure low, generators off Música No take-off Música Música Tchau, tchau. 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 Engaging autopilot. Autopilot. Tchau. 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 Estou aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí